Olá, bem-vindo mais uma vez aqui ao canal e no vídeo de hoje eu trago uma sugestão de caixa masculina e também já serve de sugestão para o dia dos pais. Lembrando que a lista do material eu estou deixando no box de informação. Se você gostou da ideia, já deixa aí seu joinha, compartilha o vídeo para que mais pessoas possam ver, se inscreva no canal e não se esqueça de acionar o sininho. E no final eu dou sugestão de preço. Então, aqui eu recebi uma encomenda de fazer uma caixa, aqui é uma caixa com dobradiça e divisórias, é uma caixa para dar de presente para homem. Então, eu vou utilizar aqui o azul jeans da Glitter e o branco acrílico, pode ser um branco acrílico ou um branco PVA. Vou aqui, então, iniciar com a pintura por dentro, com o branco, utilizando um pincel macio. Para quem está iniciando aí na pintura, presta atenção aqui nas dicas. Eu passo, então, com o pincel em todo o fundo, depois eu venho com o rolinho seco já, tirando as marcas do pincel. Observando de deixar sempre a haste do rolinho para o lado de fora, agora eu venho, começo a pintar as laterais com o pincel macio. E depois eu venho, então, com o rolinho, colocando ele de maneira que a haste fique do lado de fora. Vou passando com cuidado para não esbarrar no fundo da caixa e eu chego, assim, bem no cantinho também, tentando não esbarrar muito na lateral que eu já pintei. Aqui nessa parte de cima da caixa eu vou pintar com a tinta branca e eu venho com o pincel com a tinta branca e vou passando ele na posição deitada. Para que a tinta não escorra muito do lado de fora e depois eu tiro o excesso com o rolinho. Aqui no fundo da tampa também eu vou passar do lado de dentro, entre uma de mão e outra, eu, o lixo, seco com o secador e continuo o processo. Aqui para a parte de dentro dessas pecinhas eu pego um pedaço de papel, coloco uma fita dupla face, ou também pode ser uma fita crepe dobrada. Colo aqui as peças e aí eu vou passar o rolinho já com a tinta branca. Dessa maneira ele não vai escorrer para a parte de dentro aqui nas divisórias dessa peça. Aí eu acelero a secagem com o secador. Passo uma lixa antes de vir com a outra de mão. Aí eu faço o mesmo processo, dou aqui mais umas duas ou três de mão. Aqui então a caixa já está toda branca. Eu pintei do lado do fundo também, aqui no fundo também. As partes do meio também já estão secas. A parte da tampa do lado de dentro também já está pronta. Agora para as laterais eu vou utilizar esse PVA azul jeans da Glitter, parceira aqui do canal. Um pincel macio e eu vou fazer essa pintura aqui somente utilizando esse pincel macio. Então eu passo e estico bem a tinta. Aqui nessas partes laterais da caixa eu passo com o pincel deitado para não sujar o branco. Mas se sujar depois a gente vem dando um retoque. E eu vou secando cada lateral que eu pintar e eu vou secar. Se você preferir pintar a caixa toda e depois ir secando também pode. Mas como aqui tem muito branco e para eu evitar sujar o branco, eu resolvi então fazer parte por parte. E eu dei duas de mão dessa tinta PVA azul jeans. Ela ficou assim bem azul, bem coberta. Agora nós vamos começar então com a decoração da caixa. Eu vou começar então pelas divisórias. Vou utilizar esse extenso. Depois eu vou deixar a referência dele aí. Estou utilizando um pincel pituar e a tinta azul jeans. Tiro o excesso da tinta e vou tirar então essa estampa nessas divisórias aqui da caixa. Aqui eu recoloco bem direitinho. Peco a última parte pintada para ficar certinho a emenda. E assim eu vou fazer dos dois lados nas duas peças. Aqui na parte de dentro da tampa também eu vou fazer o mesmo trabalho. Só que eu vou tirar apenas nos cantos, de modo bem descontraído, bem aleatório. Vai ficar assim com essa falha no meio. Eu vou trabalhar somente os cantos, dando a impressão de um trabalho inacabado mesmo. Aqui no meio, se você tiver aí algum extenso com alguns dizeros, pode colocar também. Eu vou fazer a mesma coisa aqui no fundo da caixa. Somente nos cantos, passando de uma forma bem descontraída, bem manchado. Vai ficar falhado mesmo, é esse efeito que eu quero dar. E assim ficou o fundo da caixa. Agora, aqui nas laterais, eu vou posicionar o estêncil. Vou deixar uma margem aqui do lado, embaixo e aqui na parte de cima também. Pra me deixar essa margem, eu vou utilizar aqui um pedaço de fita crepe. E eu vou trabalhar com essa massa acrílica. Vou tirar um pouquinho da massa aqui, uma massa acrílica pra modelagem. Vou misturar com um pouquinho da tinta branca, que aí ela já deixa a minha massa um pouco mais mole e também mais branca. Misturo bem e vou passar aqui com uma espátula. Esse é um trabalho de paciência. Tem que ter cuidado pra não sujar, fixar bem o estêncil. E passar assim com a mão bem leve, deixando uma camada bem fininha. Agora, eu tirei o estêncil e vou fazer a secagem dela com o secador. Essa massa, ela seca bem rápido. E aí, eu tenho que tomar cuidado de lavar o estêncil pra tirar qualquer sujeira. Eu venho, recoloco no último desenho, posiciono. Vou fazer aqui as marcações das margens que eu quero deixar, tanto aqui em cima, quanto do outro lado. E venho completando o desenho. E eu vou fazer esse processo, então, em todas as laterais da caixa. Então, aqui já tá o efeito com a textura e o estêncil pronta. Eu deixei somente assim no meio, deixando essas margens. E agora, eu vou fazer aqui na tampa. Eu coloco bem no centro da tampa, seguro com um pedaço de fita crepe. E venho passando, então, a massa por todo o estêncil. É uma caixa que você... foi uma encomenda que eu recebi pra dar de presente pra homem. E eu sugiro, então, ficar aí também de sugestão pra você aproveitar a ideia pra o dia dos pais. Aqui, eu sugi um pouquinho nas laterais. Eu venho com paninho úmido. Enquanto tá molhado, dá tempo de tirar. E faço a secagem da textura, então, com o secador. Por os cantos, eu vou... eu queria uma... tirar aqui uma cantoneira. Então, eu tô utilizando esse estêncil, mas você pega aí o estêncil que você tiver com uma cantoneira, assim, que você possa utilizar. Eu tô utilizando aqui a tinta metal prata. Vou tirar um pouquinho e com o pincel pituar, eu vou, então, tirar esse desenho aqui dos cantinhos pra formar uma cantoneira aqui na tampa da caixa. E aqui já tá pronto. Então, eu tô utilizando, então, a minha tampa, né? E a caixa também. Agora, eu vou fazer o acabamento com verniz acrílico fosco. Você pode passar um semigrilho ou um acetinado. Vou passar primeiro com o pincel macio. Depois, eu venho com o rolinho pra tirar as marcas do pincel. Vou fazer, então, esse processo na caixa toda. Aqui a minha caixa, então, lá já tá pronta. Agora, eu vou fazer a montagem da tampa, pra depois eu vir fazendo as últimas decorações. Aqui a minha divisória também já tá pronta. É bom você deixar a divisória, ela secar bem do dia pro outro, porque depois ela incha, ela fica difícil de se conectar novamente. Aqui, embaixo da caixa, eu vou utilizar uns chatons, ou essas meia-pérolas da cor prata, se é assim que a gente pode chamar. Ou então, é um chatom, meio chatom. Eu vou usar aqui como de pezinho. E pra fazer uma graça aqui, eu vou utilizar esses chatons pequenininhos. Vou colar com a cola pano, da Beiter também. E vou colocar aqui em todos esses meios dessa estampa. Aqui nas cantoneiras que eu fiz também. Eu fiz, então, aqui, coloquei chatons na tampa toda, no meio do estampado. E aqui também, na caixa, nas laterais, em cima e embaixo. Então, gente, já tá pronta. Uma caixa no estilo mais masculino. Você pode também aproveitar essa sugestão pra o Dia dos Pais. E eu sugiro o preço de venda pra essa caixa, uns 65, 70 reais. Tá bom? Aqui na minha região e pelo tempo que eu gastei. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu joinha. Compartilhe o vídeo pra que mais pessoas possam ver. Beijo e até a próxima.